Senhor presidente, bom dia a todos. Mil lugares que as mulheres já foram mais respeitadas e mais indignadas, né? Estão fora da CPI e não fazem nem questão de estar nela, se conformam com acompanhar os trabalhos à distância. Quero dizer que eu, a Lisiane Gama e nenhuma das senadoras vai admitir ironia machista em relação às mulheres. Nós estamos aqui, vamos participar ativamente e teremos o nosso protagonismo nesta casa. Só para fechar, senador Flávio, nós não usamos o argumento da autoridade, senador Flávio. Nós usamos a autoridade do argumento e é isso que nós vamos fazer aqui nesta comissão parlamentar de inquérito. Nenhum homem, nem aqui e nem em lugar nenhum, enquanto houver as mulheres presentes, que aliás são a maioria da população brasileira, vai tentar calar a voz de uma mulher. Eu não admito isso, senador Flávio. Presidente, eu queria cumprimentar aqui e dizer para o senador Flávio, eu acho que ele não estava aqui quando eu falei, ou pelo menos ele não olhou para trás, que eu estou aqui como mulher participando presencialmente. Aliás, disse isso no início, que apesar de não ter mulher como membro, especificamente da comissão, mas eu estaria aqui em todas as reuniões da comissão. Essa é uma primeira situação. A outra situação, senador Flávio, quer dizer a vossa excelência, é que chegar empurrando a porta, batendo o pé na porta, gritando, não é a única forma de se indignar. As mulheres, quando o Vassalino falou de indignação, as mulheres têm, aliás, com muita eficiência, se indignado, inclusive agora, em relação a essa inação do governo federal em relação à pandemia. E o que nós queremos aqui nesta comissão, independentemente se é homem ou se é mulher, é trazer à tona a verdade. Uau!